Não é impressionante, né? Parece que o vendedor tomou chá de bosta, porque tava muito caro, gente. Eu também não tô defecando grana, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje, né, é aquele perfume, assim, incrível, entendeu? É uma joia, gente, uma obra de arte. E foi um grande achado da perfumaria. Vou falar tudo pra vocês aqui, que vocês precisam saber, que eu fiquei, assim, louco, surtando, né? Mas, enfim, antes de mais nada, deixe aquele like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra ter sempre novidades. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, com vocês, mais um grande achado da perfumaria, né? Que esse daqui é o La Mia Perla, né? Olha que lindo, gente. Perfeição, né? Olha o design, olha esse frasco, todos os detalhes. Esse aqui é como se fosse um espelho, esse aqui é bem fundinho, né? Olha, um espelho, tipo uma lupa. Uma lente de aumento aqui por dentro, aqui, ó, inchadinho. Tipo uma esfera, né? Olha, aí aqui reflete o espelho ao contrário, lá atrás. E esse aqui é fundo, né? Aí dá a impressão que tá pra fora, assim, por causa desse lado entrando aqui, ó. E esse lado aqui é pra dentro, né? Aí causa, tipo, uma ilusão de ótica, né? Tipo uma esfera mesmo, circular. Aqui é a tampinha dele. Que delícia. Eu fiquei assim, gente, surtando com esse cheirinho, tá? Eu não dava nada por ele. Tá aqui, ó. Eau de parfum. Antes de dar continuidade aí, falando nota, percepção e tudo mais aí, né? Sim, vocês vão querer saber aonde conseguir esse perfume. E eu fiquei, gente, procurando esse perfume, coisa de louco. Mas não encontrava. E até, por fim, no Mercado Livre, uma grande alma, boa lá, iluminou naquele lugar. Que colocou esse perfume pra vender. Tem um outro lá, gente, que tá, assim, um preço absurdo, né? Tá custando aqui 400, lá, é bolinha. Eu falei assim, não, gente, desnecessário. Não paga esse preço naquele perfume, tá? Porque tem um anúncio lá com esse valor e não paga. O cara, eu entrei em contato com o cara lá, deixei uns mensagens lá implorando pra ele poder baixar o valor. Só que não abaixou, né? E queria fechar em 360. Eu falei assim, não, né, gente? Não tô ficando doido. Mas, enfim. Eu lembro que eu tinha conversado com outro carinha bem antes disso, né? Que ele ia fazer por um preço bem bacana, aí, 280, que ele ia fazer o preço. Só que, do nada, ele já não sumiu. Eu entrei em desespero. Mas, depois disso, eu fiquei pensando. Pera aí, eu tinha salvado ele no favorito. Salvei no favorito. Só que eu fui lá e vi outras compras dele. Entrei em outras compras que ele... Entrei em outras vendas lá que ele fazia, né? Tinha uns outros produtos à venda lá. Eu falei, mandei mensagem pra ele em outro produto, em outro anúncio, que eu não me lembro. Perguntando sobre esse perfume. Falei assim, ah, você tirou o perfume do anúncio e tal. Eu queria muito ele e finalizar a compra e tal. E, por fim, gente, ele voltou com o link, né? Aí, eu falei assim, ah, mas você falou que coloca ele mais barato. Aí, sim, gente. Ele abaixou o valor, né? Deixou lá 280. E sem juros, que eu pedi, né? Glória a Deus. Amém. Esse vendedor. Assim, cara, do céu. E ele vem sem caixa, tá? Ó, mas não é tester. Tá? Não é um tester. Ele vem sem caixa. Aí, ó. Lindo demais. Né? E, então, pra quem quiser adquirir, tem dois lá ainda, tá ok? Vou tá deixando o link aqui embaixo pra quem quiser. Se jogar nesse mundo aí da Umblize, assim, maravilhoso. Nesse perfume, vou tá deixando o link aqui embaixo, né? Agora, se quem quiser arriscar no outro vendedor ordinário que nunca baixou o preço, tá lá, né? Mas também, né? A gente, cada um vende do jeito que pode, da maneira que, né? Pra poder ganhar um dinheirinho deles, né? Então, tudo bem, tranquilo. Mas, vou tá deixando o link aqui embaixo. Então, chega de enrolação. Bora lá falar desse perfume, assim, maravilhoso. Pelo amor de Deus, né? Cachorro, hoje não. Eu preciso falar desse perfume aqui. Bom, andei pesquisando, né? E cachorro, que lá, a tívida que segue. Mas, pelas pesquisas que eu fiz e tal, né? Ao tempo, enquanto eu não tava conseguindo ele. Fiz até umas anotações bacanas. Eu fiquei mais curioso ainda, né? Que elas ficaram com a primeira família solar. Primeira família solar oriental. Digamos assim. Ele é um perfume o quê, gente? Bem sofisticado, com notas, assim, levemente gourmands. Mourmands, floral, solar, excitante e sedutor, né? Dito por palavras que não são minhas. E ele é um perfume, gente, bem almiscarado. Pra quem não curte almíscar, gente, esquece. Mas, pra quem gosta, se joga aqui. É assim, ó. Viciante. Sabe, é um almíscar tão bem trabalhado. Você sente um ladinho aí. É sacanagem. Tá fazendo frio. Alguém gosta de papo calado no frio? É bom demais, mas... Tava fazendo só semana passada, gente. Tava rachando. E não passou nem o papel na rua. O miscarado aí tão bem trabalhado. Levemente adocicado aí. É coisa de louco. Tem esse lado aí harmonizado também. Atalcado. Algo aí floral. Um apimentado aí bem fresco. E algo meio ambarado. Ele não segue a mesma linha pirâmide dos outros, né? Agora esse lado aí em forma de pérola. Essa família solar oriental aí é definida como, tipo assim, uma cremo... É definida pela cremosidade e luminosidade na fragrância, tá ok? Ele tem esse espum... Ele tem esse espumante cheio de mandarim. Essa pimenta branca. Bem delícia. Esse floral aí do Jasmine Sambac. E esse White Peonium. Já depois entra aí o Moriza, né? Trazendo esse lado mais pesado aí com uma textura, né? Pro perfume. Esse lido aí que é divino. Bem assim, destaque mesmo. O Ambrox, o Sandalow Old, o Musk, né? Que é esse lado aí do Almisca, né? Esse Almisca aí bem trabalhado e bem presente também. Gente, é quase... Assim, eu tô amando demais esse perfume. Tô amando mesmo. Ai, ele até segue aquela vibe aí pra quem gosta de Prada e Fusão de Íris. É... Ruy La Boettine. Não tô dizendo que se parece porque são completamente, assim, diferentes. Mas segue essa linha, entendeu? Eu, naquele outro lá que eu sinto aquela irizinha aí, talcadinha, refinada, limpo, fresco, elegante. É... Eu sinto nesse Almisca aí com esse Lirio aí, esse Orisa, né? Eu sinto nesse perfume, entendeu? Segue essa linha pra quem gosta, entendeu? Então quem gosta daqueles perfumes vai amar demais esse daqui. Eu me joguei completamente de cara. De corpo e alma e espírito. Ah, amei demais. Ah, amei demais. Não é nem o que fala. Eu vou ficar babando em cima desse perfume aqui. Ele fixou legal na minha pele. Lógico que pelo preço absurdo que alguns estão vendendo, né? Não vale tudo isso, tá? Mas se você encontrar com um preço, assim, mediano, sim, fica bem mais, assim, compreendido. Porque ele é um perfume bem trabalhadinho aí, como eu já falei. E tem uma fixação, assim, bem legal na minha pele, tá? Ele passou aí de umas 7 horas na minha pele. Fixou, assim, gostoso. Ficou o dia todo comigo. Não minto. Ficou o dia todo comigo. Bem reconfortante aí. A todo momento que eu movimentava, eu senti o cheirinho dele. Eu dormi com esse perfume e acordei com ele no outro dia, gente. Sinceridio. Sério. Ele ficou aqui na minha pele, que é assim, ó. Nesses pontos pulsantes aqui. Aqui, presente aqui. Aqui atrás da nuca. Ficou esse perfume, gente. É coisa, assim, de louco, surreal mesmo. E sim, ele vai entrar nos perfumes da semana aí ao longo do tempo, né? Eu decorrei aí pra vocês saberem tudo mais. Mas eu estou usando ele já um tempinho e tenho gostado bastante, tá ok? Que perfeição. Bom, gente. Então é isso, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like aí. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade. Não esqueça de ativar o sininho. Um beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.